Tá gravando? Tá gravando. Fala galera, seja muito bem-vindo no canal. Antes de mais nada, peço vocês para se inscrever, não se esqueça de se inscrever, tá? Ativar o sininho para ficar por dentro de tudo e deixar seu like, gente. Tô com essa motica aqui, também da GST. Vamos testar ela. Achei ela muito legal, gente. Muito interessante, tá? O visual tá bem legal. Toda a estrutura dela também é muito boa, tá? A anatomia do banco aqui, cara, é muito gostoso para pilotar, para andar. Aqui também onde vai o Garupa, também é muito boa. Só que esse modelo aqui veio para eles para teste, tá? Tô testando aqui, tô andando, só que vai ter algumas modificações. dentre elas, a parte ali do motor, onde parece que imita, tá vendo? O motor a combustão. Não, agora vai ser liso, vai ser igual uma bateria, né? Moto elétrica é moto elétrica, né? Tem que ser bateria. E vamos aqui testar ela para vocês. Eu achei muito legal, porque ela é gostosinha, gente, de andar. Também a ciclística dela é muito boa. São motinhas divertidas, gente, bem acertadas, tá? GST. Todas as motos que eles têm é impressionante. A moto aqui, muito confortável, tá? O banco, ó, aqui, tá vendo? Sobe aqui em cima, sobe até... como se fosse o tanque, né? Ela sobe aqui até em cima. Isso traz um conforto sensacional. Torque dela também é bem legal. Tem o torque aqui muito agradável, tá? O torque dela é muito bom. Anda bem, tá? Você me pergunta, o Arley, ela equivale a o quê? Vamos lá, ela equivale a EVS no modo standard. Para essa EVS no standard. Cresce a velocidade bem rápido, gente. Posso ser bem sincero, não precisa mais que isso. Tem uma máxima aqui em torno de 90 km por hora. Já tô a mais de 60, 63. Anda bem, anda direitinho. A moto gostosa, 64, moto gostosa, tá? De pilotar. O que vale uma sem cilindrada. Vai ficar mais ou menos nesse nível. Parece uma sem cilindrada. Uma tia muito boa. Aqui dando voltinha com ela pra vocês. Mostrando uma voltinha rápida aqui. Depois eu faço um review melhor, principalmente do modelo novo, tá? Como eu falei, vai chegar um modelo novo. Tem a parte aqui, a potência, ó, ela tem um torquezinho gostoso, gente. Tem um torquezinho bom. Tem um torquezinho bem legal. Então, moto boa, estrutura fenomenal, potencial, potência suficiente, tá? Um torquezinho legal, gostoso. Dá pra você andar muito bem aqui, tá? Gostei da moto. Teria, tá? Você abraça ela, tá? Tem uma ergonomia aqui muito legal também. Aqui, ó, posição de pilotagem muito boa. O banco, cara. O banco é sensacional. O banco, você veste o banco. Ela te veste, cara. É muito legal. O motinha tá realmente sensacional. Só que a nova vai vir com algumas modificações, tá? Esse que é o modelo que eles trouxeram pra teste. Estão testando e a nova vai vir com modificações, vai deixá-la bem melhor. Até a parte visual dela vai ficar muito boa. Por exemplo, como eu falei, né? Essa aqui parece que imita o motor combustão. Nada a ver. Ela é elétrica. Tem que assumir que é elétrica. Então vai vir com essas modificações, tá bom, gente? Gente, não se esqueça de se inscrever. Ah, fique ligado que vai ter também vídeo da nova, tá? Tô fazendo isso aqui, mostrando a vocês esse reviewzinho rápido aqui. Essa voltinha que eu tô dando aqui, preguei pra dar uma volta e tô fazendo vídeo. Tá bom, gente? Não se esqueça de se inscrever. curtir e compartilhar. Valeu. Fui e até mais. Tá aprovada.